Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula, uma aula de história, um forte abraço a todos vocês, vamos começar mais esse trabalho, né? Olha só, exploração dos recursos naturais do continente africano no mercantilismo, no comércio de machismo. Ou vocês vão sair craque, ou vocês vão sair abusados, ou vocês vão sair grafiados, ou vocês vão sair abusados, revoltados com tanto mercantilismo que eu estou falando para vocês, mas é assim mesmo, vamos ter paciência, o assunto trata sobre isso aí. Pessoal, olha só, dá uma olhadinha nisso aqui, são duas imagens, duas esculturas que a gente observa aqui. Nós temos a data, né, de cada uma delas, primeiramente nós temos aí um par de vasos, correto? Até olhando daqui ela fica até melhor da gente observar os detalhes delas, espero que fique bom para vocês também aí. Eles são do ano de 1795 e 1800, por aí. Nicolai Stepanov, que é justamente o autor, o escultor que vai produzir esses dois vasos aí, bastante importantes, bastante bonitos, bem detalhados eles, né? Ali do outro lado nós temos também uma outra escultura, né? A Queda dos Anjos Rebelos, 1700, uma obra italiana, e também é feita, né, ela tem as mesmas, digamos assim, não a mesma característica, né, mas ela tem aí a mesma matéria-prima que foi utilizada tanto nessa obra aqui, ela foi utilizada naquela obra também de lá. E ela tem umas representações bastante interessantes que a gente vai observar, correto? Prosseguindo para a gente entender isso aqui, pessoal. Olha só, par de vasos de 1795 e 1800, que é justamente aquele par de vasos, né? Ali está a descrição dele, a quem ele pertence, o que ele pertencia, o que ele representava, aquela coisa toda, né? O material que ele foi feito, a gente vai observar daqui um pouquinho. Ela é uma coleção pessoal desse imperador aí, desse Kizar, que é justamente o imperador aí do Império Russo, Alexandre I da Rússia. Lembrando que a Rússia, os títulos de imperador, às vezes não, era chamado de Kizar, na referência aos antigos Césares. E aí as descrições dela. Observe-se o seguinte, nós temos aí algumas representações. Isso aqui é a figura de Atlas. Quem era Atlas? Era um herói da mitologia grega, em que ele segurava, carregava o mundo em suas costas. Era essa ideia que tinha para explicação. Então, nós temos aqui a figura de Atlas. E algumas outras representações aí, atribuídas aos francos, que eram povos bárbaros, que representaram, que tiveram muita influência ali na região da Europa. Que tentaram fazer um resgate da cultura romana, que formaram depois o Império, tentaram fazer novamente o Império Romano e tudo mais, e influenciaram muito a cultura daquele período. Influenciaram as outras culturas, como a cultura da Rússia, da Alemanha, da França, da Itália. Foram influenciadas justamente pelos italianos e assim por diante. Então, essa escultura aqui, era uma da coleção particular desse cidadão aí, desse Kizar, e ele tinha essa representação em todos esses desenhos. Vamos lá. O desenho, coleção pessoal do Kizar de Alexandre I da Rússia, imperador russo. O desenho dos talos florais com curvas enérgicas, que se assemelham ao ornamento encontrado nas explicações dos livros russos do século XVIII. Então, muita cultura russa, dos livros, esses talos florais, esses detalhes aqui, era da cultura russa que foi incorporada essa obra. Os quatro elementos, um em cada medalhão, foram inspirados pelos francos. Aí vem aquele povo que eu falei para você, aquele povo bárbaro que vai influenciar bastante a Europa, nesse momento, tempos depois. Impressões que circulam na Rússia desde o século XVII. Correto? Ou por imagens do livro de símbolos e emblemas encomendados por Pedro o Grande, em 1703, em Amsterdã. Então, vários elementos culturais de vários povos, de vários grupos ali, vão estar aqui dentro dessa obra, dentro dessa estrutura. Correto? É uma encomenda que vai representar uma instituição. Que instituição seria essa? A instituição monárquica. Um poder monárquico, poder dos imperadores, né? O absolutismo. Lembrando que a gente já sai de um período daquela Idade Média, feudal, e passa agora para a Idade Moderna, absolutista, onde todo o poder estava concentrado na mão de um indivíduo, que era o quê? O imperador dele. Por isso que a gente até comenta ali, o imperador. Aí, Deus. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir para a gente analisar outra obra. Aquela outra obra que a gente viu. Justamente, aquela dos anjos rebeldes. Eu não consegui separar mais para vocês, mas está ali. É o detalhezinho dessa obra, né? Ela vai representar a Santíssima Trindade e justamente essa ação. A queda dos anjos rebeldes. Que referência é essa aí? Referência justamente a Satanás e todo o seu exército, né? Toda a sua falange, toda a sua fatição, vai ser expulsa dos céus aí diretamente para o inferno. Isso aqui é uma representação ligada também a uma outra instituição. Então, se a gente for analisar direitinho, essa obra artística aqui, ela tem relação com outra instituição bastante importante nesse período, que é justamente a Igreja. A Igreja Católica, né? Que tem bastante influência, principalmente no período da Idade Média. Embora a gente está falando aí já de Idade Moderna, né? A gente está com o período da Idade Moderna por conta da data, certo? Porque a Idade Moderna começa em 1453 até 1789, com a tomada da Bastilha, a Revolução Francesa e tudo mais. Mas, ela tem bastante influência também nesse período. E olha só, então ela está representando ali, como está descrito, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Cristo Redentor e o Espírito Santo, né? Em forma de bomba. Está aqui toda a representação. Aqui está a representação, logo no topo, em cima, está essa representação que a gente acabou de citar. No centro, São Miguel, né? São Miguel, com a espada dele, expulsando a falange, o grupo de demônios aí, para o inferno, né? Então, essa é a descrição. Então, lá, São Miguel, é grande, sua espada, e uma equipe de arcângeles guia o exército de Satanás para fora do céu, conforme descrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e 9. Os anjos rebeldes caem para o inferno, abaixo, o símbolo que é simbolizado pelo monstro com a boca aberta no canto inferior, que é justamente essa parte aqui, simbolizando um monstro ali, que é justamente o inferno, onde eles vão descer. Então, ela é uma escultura também, bastante importante, bastante interessante, ligada a essa instituição também, uma das instituições fortes daquele período, embora ela tenha tido muito mais força na Idade Média, mas ela é uma instituição ainda que tinha as suas representações, que tinha as suas referências, que tinha a sua importância naquele período, que é justamente a religião, a igreja católica nesse momento. Beleza, pessoal? Então, a gente observa que são duas obras artísticas, esculpidas, bastante interessantes, que estão ligadas a grandes instituições, a grandes representações de poder, que é o Estado, representada pela figura do rei, do imperador, do Kizar, que foi, no caso, Alexandre I, primeiro, né? E aí, essa representação que está ligada à religiosidade, também a instituição de poder naquele momento. Ok? O que tem a ver nesse momento? Prosseguindo. Vamos lá para a gente entender. A gente tem que observar também, voltar a entender e observar direitinho, que nesse período a gente vivia o chamado mercantilismo, que é justamente aquele conjunto de práticas econômicas que vai dar aquela data ali, do século XV ao século XVIII, que seria um pré-estágio do capitalismo. Esse pré-estágio seria responsável pelo acúmulo de riquezas através do comércio, através do mercado, através de produtos, através do negócio, que depois vai dar origem ao capitalismo industrial, que será através do processo de produção industrial, de mercadorismo e tudo mais. Ok, pessoal? Então, a gente tem que ligar que todo esse período que a gente está citando, que a gente está comentando, que a gente está falando sobre essas esculturas, de onde elas vieram, para onde elas vão, através de que, a que interesse elas estavam sendo trabalhadas, realizadas, para atender a que interesse. A gente tem que observar que tem a ver com isso aqui, o mercantilismo. Vamos lá. Foram marcados pelas ideias mercantilistas, os sissecos, e ao mesmo tempo aos ideais de nação-estado. O mercantilismo e a nação-estado, porque a gente observa se o seguinte, naquele período, é um período que começa a se formar o quê? Os países, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, e assim por diante. Os primeiros países vão se formar ali na Europa. Isso é a ideia de nação-estado. E que os impulsionaram, que vão impulsionar o quê? Para ter uma nação-estado, para ter um país, você tem que ter um governante, que vai ter que reunir todos os poderes na sua mão, que vai ser justamente o monarca. E isso aí vai impulsionar o quê? A monarquia, as monarquias absolutistas, os poderes dos reis, dos monarcas, como Alexandre I, aquele que encomendou aquela obra de arte. Ok? Assim como foram a alma de críticas levada posteriormente, ou seja, tempos depois, à subida do capitalismo. Tudo isso aí vai gerar depois uma série de críticas aí, que é justamente ao capitalismo. Um dos principais, e aí a gente vai falar sobre um fator aí, que era importantíssimo, dentro dos que a gente já citou, a gente já falou, um dos fatores que é importantíssimo naquele período, que é a acumulação de riqueza. Olha só, um dos princípios mercantilistas era a acumulação de riqueza. O que é a acumulação de riqueza, pessoal? Faça uma reflexão aí antes de olhar para cá. Que é justamente você poder angariar, não gosto muito de falar essas palavras de fichão, para a gente entender melhor de uma forma mais povã. ajuntar, conquistar, recolher mais riquezas, certo? Então, o mercantilismo, a acumulação de riqueza é justamente isso aí, você conseguia sair. E uma das formas de conseguir essa acumulação de riqueza era justamente através de uma balança comercial favorável, que está ali descrito o que é. Observe direitinho, que é você poder exportar mais, você poder vender mais do que comprar mais. Essa é a ideia, correto? baseadas nesses princípios, as viagens marítimas eram que promoviam o ensaio. Encontraram em alguns territórios, as viagens marítimas, a gente tem que entender o seguinte, que elas não achavam só riquezas no continente americano, no novo continente, na América Portuguesa e na América Espanhola. Então, as viagens marítimas, elas tinham outros pontos para conseguirem riqueza. Eu não vou comer um mapazinho aqui, não, mas se a gente observar o direitinho, qual outro continente além da Europa, além do continente americano, que poderia se explorar e conseguir riquezas? Isso mesmo. Se você responder o continente africano, você está correto. É justamente o continente africano, é justamente ali que a gente está falando. Baseados nesse princípio da balança comercial favorável, conseguir exportar mais do que importar e se a gente exportar, se a gente conseguir uma matéria-prima a baixo custo, uma mão de obra barata, e esse produto também barato, correto? Para você poder vender caro. A ideia era essa. Baseado nesse princípio, as viagens marítimas encontraram no território africano, principalmente no Congo, e no Luango, no caso, Portugal, a gente está falando especificamente de Portugal, Espanha já é um outro caso, a gente está falando especificamente de Portugal, um território fértil. O que é um território fértil? Um território que ali se cresce, que dá frutos, que se produz para a exploração do marfim. E o que é o marfim, pessoal? É um produto, é uma fonte de riqueza orgânica, vindo de organismos vivos, assim como o ouro, a prata, são matérias inorgânicas, são minerais, não são vivos e tudo mais, que é representar uma importante riqueza naquele período, que era através do ouro e da prata, que você tinha uma balança comercial favorável, que você tinha uma ação de riqueza, que foi o que a gente falou na aula passada, que era o bulionismo, a acumulação de metais preciosos. Aqui, para se conseguir uma balança comercial favorável, você vender, exportar mais, você precisava disso aí, uma mão de obra barata, produto barato e um produto que era como esse aqui, o marfim, que era essa fonte de riqueza orgânica, viva, tirada e seres vivos. Beleza, pessoal? Deve para a gente pegar a ideia, prosseguindo que a gente vai entender. Esse marfim, prosseguindo, esse marfim é justamente a matéria-prima utilizada para fazer aquelas obras de arte, para fazer aquelas esculturas, aquela coleção de vados de Alexandre I, representando a monarquia, que era justamente a matéria-prima para fazer aquela escultura que representava o poder da igreja, dos anjos rebeldes, dos anjos rebeldes, dos anjos rebeldes caídos, foi isso? Uma coisa desse tipo. Então, olha só, pessoal, o marfim era a matéria-prima utilizada para a execução daquelas obras de arte. E o marfim, ele era tirado desses animais aqui. Matava-se, destruía-se, caçava-se, mão de obra barata, eram animais nativos do continente africano, são animais nativos do continente africano, que eram retirados da sua, digamos assim, a sua vida, sacrificados da sua vida em troca do marfim, que é justamente esses dentes, do hipopótamo, do rinoceronte, do elefante, do narval, que são esses bichinhos, esses seres vivos aí que serviam a matéria-prima, o marfim era a matéria-prima para a realização daqueles objetos. Lamentava-se. Isso aí era um processo que foi estimulado naquele período, o período do mercantilismo, que afetou até os dias atuais, até os dias de hoje, que a gente vai observar isso aí. Então, vamos lá. Marfim advém dos dentes do elefante e do hipopótamo, chifres de rinoceronte e das presas do narval. Nós temos aqui, o rinoceronte, o hipopótamo, o narval, que é tipo uma baleia, uma espécie de baleia que ela tem esse, essa pontazinha aqui, que é justamente, ela é feita justamente do, o material dela é o marfim e os dentes aí do elefante. Então, para poder se conseguir sair, se sacrificar desses bichinhos aí para tirar esse produto, que era um produto extremamente competitivo com os outros mensais, os materiais daquele período, os outros metais preciosos, como o ouro e a prata, por exemplo. Então, é isso aí. Essa era a fonte de riqueza desse produto, dessa matéria-prima. rara matéria de origem orgânica, de origem viva, de seres vivos. Rivalizava-se com materiais mais preciosos de origem inteiramente mineral, o ouro e a prata, como as gemas e os metais nobres, como o ouro e a prata. Então, existia uma rivalidade, ou seja, o valor desse produto, desse material do marfim, ele era tão importante quanto o ouro e a prata, que era retirado aqui da América Espanhola. Então, ele se rivalizava, ele tinha essa valorização aí. Deu para a gente pegar essa ideia? Vamos prosseguir, vamos adiante. Então, aí a gente tem de onde veio. Pessoal, isso aí vai causar problemas até a nossa atualidade, até os dias atuais. Por quê? O que vai acontecer? Nós teremos aí a ameaça de extinção justamente desses seres, desses animais, o hipopótamo, do elefante, do narval, do rinoceronte, nós teremos, principalmente do elefante, nós teremos aí o risco de extinção. É estimular dentro daquele período, dentro do período do meio que o ativismo, que vem essa busca por enriquecimento, pelo comércio, por uma balança que começa a favor para o acúmulo de riquezas, vai estimular a caça predatória a esses seres que vai, tempos depois, nos tempos agora, nos tempos atuais, vai praticamente levar a esses seres, essas criaturas da natureza, naturais aí, no processo de extinção. Que vai ter que ser corrigido de uma forma, através de uma forma jurídica, baseado em leis, em leis de país e tudo mais. Que é um dos pontos, né, que é um dos caminhos que o nosso território, que o território brasileiro, que a nação brasileira vai procurar entender, vai procurar resolver. E aí, nós temos aí uma comissão que aprova a criminalização do comércio de marfim. ou seja, a partir dessa lei, a partir dessa alteração da lei, o comércio de marfim, a negociação de você comprar, vender, produzir ou utilizar o marfim, que é justamente aquela matéria vinda daqueles seres, daqueles animais que a gente citou, será crime, sujeito a penalidades, comissões, lutas e tudo mais. Vamos lá, vamos dar a levinha aqui, nessa comissão que vai criminalizar o comércio de marfim. A medida tem relação direta com a preservação de elefantes e outros animais ameaçados de extinção. Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou a proposta que finaliza o comércio de marfim. A medida tem relação direta com a preservação de elefantes e outros animais ameaçados de extinção. O texto do deputado Marcelo Álvaro Antônio do PR Mineiro altera a lei de crimes ambientais, lei 9.660, 5 barra 98, fica proibido qualquer forma de comércio de marfim, incluindo a importação e exportação, nem a venda nem a compra, em todo o território nacional, ou seja, em todo o Brasil. Quem desrespeitar a regra estará sujeito à reclusão de 3 a 5 anos além de multa, ou seja, ele será preso de 3 a 5 anos além da multa. A medida abrange o marfim vivo, encontrado em presas de elefantes, morsas, hipopótamos, rinocerontes e outros animais e também os produtos industrializados derivados do marfim, como objetos de arte e outras peças artesanais. A punição só será válida para o comércio que vier a ocorrer após a transformação da proposta de lei. Então, a partir da lei que virá, que seria ocorrida a punição. O relator deputado Ricardo Kisart, do PT Paulista, afirma que essa é uma tendência mundial para evitar a extinção de animais. de animais. Então, para tentar corrigir toda aquela exploração, toda aquela caça predatória e levar o risco de extinção a essas populações de animais, criam-se mecanismos jurídicos, leis e tudo mais. E aí, o Brasil toma essa iniciativa, embora que seja atrasada, isso aqui é do ano de 2017, é o que eu disse nessa reportagem, essa lei, que vai alterar a lei de crimes ambientais. E aí, vem a opinião do outro deputado ali, dizendo que essa é uma tendência de toda a população mundial para tentar criminalizar e lutar por uma fio de uma forma, uma tentativa de tentar evitar a perda dessas espécies ameaçadas à justiça. E tem ONGs, tem organizações não governamentais que tentam também lutar pela preservação dessas espécies ameaçadas. Beleza, pessoal? Vê para a gente entender o que a gente tem que entender isso aí, entender como a influência do mercantilismo vai afetar até os dias de hoje. a gente observa que práticas que tomamos no nosso dia a dia, práticas que governantes, as indústrias, o comércio, as nações, elas tomam, elas vão afetar nas gerações futuras, como é o caso do marco. É o caso dessas que vai afetar justamente a população que é da onde vem esse material do marco. Beleza, pessoal? Deve a gente pegar a ideia ficando por aí. Vamos deixar alguns exercícios aí para vocês trabalharem nessa semana. Só lembrando, amanhã nós não teremos aula, né? Amanhã nós teremos aí, será a festa, será o dia do servidor público, então a gente vai ter uma pausazinha, não teremos trabalho, não teremos gravações. Um descansozinho para vocês aí, aproveitem também. Se quiserem estudar também, fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Primeira questão, qual a origem do marfim? Segunda questão, do que trata o texto do deputado Marcelo Álvaro Antônio do PR Mineiro, que altera a Lei de Crimes Ambientais 9605, barra 98. Terceira questão, o pai de vasos de 1795 e 1800 era uma coleção pessoal que pertencia a quem? Quarta questão, qual a obra esculpida em marfim que é descrita no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e 9. Ok? E fica essa mensagem para todos vocês, pessoal, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixe de existir. Estilo Jópez. E nossos referenciais, aqui tem um filme bastante interessante que fala justamente sobre a vida, é um romance, meio que drama, que fala justamente sobre a vida de um elefante, de uma vida no circo e tudo mais. É bastante interessante. E outros referenciais que falam mais a respeito do nosso assunto. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Fala!